Salve rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano, deixa o like antes aí. Rapaziada, estamos com a bike hoje, quanto, como é que é? Quanto, quanto diferente, não sei se é assim que fala, né? A bike é do pai do meu sogro, mano, pra vocês terem noção como que a bike é Rely. Vem cá, câmera-mãe, traz aí, traz aí, amor, mostra aí. Essa daqui é a bike, né, rapaziada? Eu não manjo, mas ele falou que é uma barra forte, né, eu não sei. É uma barra forte, pera aí, o carro passando. Acho que é uma barra forte, né, mano, se não for, vocês me corrirem, ó. E essa daí, mano, não tem muito o que mostrar, não. E eu vou tentar dar um grau nela. Tem sim. Aqui, como é que eu vou dar um grau? Ó, o freio tá foda. Tô com medo. Rapaziada, se eu dar um grau nisso aqui, eu cair, mano, quebrar aqui, eu tô ferrado, que essa bike é Rely. Essa bike é muito antiga. Vai, o sininho dela, vai. Cadê o sininho, cadê o sininho? Ah, ficou lé. Vambora, né? Ó, o dia tá lindo. Mano, eu vou cair. Não, óbvio. Ai, gente, se ele cair, eu vou ripar, caralho. Tô no meio de cair, né? Hã? Vai, amor. Caraca, não sobe não, velho. Pesado, filho? Rapaziada, não sobe, mas muito pesado. Ó, o busão. Opa. Podia tá lindo. Ó, essa vista. Ó, a baquizinha tá ali. Rapaziada, o que acontece? Filma aqui. Aqui, ó. No meu pé. Quando eu viro assim, ó, por exemplo, eu tô com a perna aqui, ó. Bate. Eu tô com medo de cair. Eu também não consigo subir. Eu sou ruim, eu vou tentar. Eu caio, eu tô ferrado. Tá mesmo. Gente, nossa senhora. Quase. Como vai, cara? Você vai ver o que? Vou ir pro tjuí, hein? Vou virar. Tjuí. 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 Não consegui Tô com medo de cair Vai dar parado com isso, né? Partiu? Vou tentar de novo Nossa, gente, tá vendo, né? Depois cai Depois não fala que a gente não avisou, né? Lá vai ele, lá vai ele Lá vai ele Lá por onde? Não sei, filho Aqui a gente vai ter que subir Vambora, né? A bikezinha tá aqui, ó Oi, gente O canal dela tá na descrição, né? Tá ajudando a gravar Fala pra eles, amor Como que você me conheceu? Vem cá Andando de bike, né? Não, você tá mandando de bike Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo carregando aqui Dá um grau de garupa Partiu? Bora Vim, vim, vim Vambora, rapaziada Passando aqui de novo É mesmo, pô? Você quer gravar? Vou gravar no mesmo Lá em cima? Vai ser um grau de barra forte, rapaz Água, água Passa aqui, ó Não, vai sujar sua blusa todo dia atrás Já? Você gravou eu ou não? Ó, 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 ó Figura O carro aí, ó Dá o celular Nossa, maneiro Grava Nossa, ficou bem melhor, cara Isso Bem melhor Toma Vou salvar aqui Vou parar aqui Acho que não é óbvio Nossa senhora Aí levou o carro embora Vai, ô Ninho Não, não vai atrás do ônibus não Espera ele subir Vamos lá, rapaziada Bike vlog Bem tranquilo Vambora Ai Não, vou passar lá Olha o ônibus Vai, vai, pedaço Não Olha o ônibus Olha o ônibus Espera o ônibus Eu tenho medo Passei cá Seu pai me mata É, né Melhor Vai reto Ô, tá todo mundo olhando Rapaziada pra ela Tá todo mundo te olhando Tudo bem? A menina linda Numa bike bonita Famosa Ah, não Rapaziada Eu vou pegar As outras duas gils Pra dar um rolezão brabo Cuidado Vem Vem Ô, que bicicleta confortável, rapaziada Cuidado com o carro Cuidado com o carro Andala já sabe Andala já sabe Tá aprendendo os lados certos As leis da rua Eu não tenho lei na rua não Eu não tenho lei pra andar na rua do grau É isso Ai, ai, ai Muito engraçado Solta que a gente vai cair Vai nada Não tô jogando PC Valeu Ah, vou subir aqui não Vai, vai reto Vai, vai reto aqui não Repete Repete Então, rapaziada, é isso daí Vambora Vambora Ihu Cuidado que só tem freio atrás Ai, ai, tem que subir aqui, né Nossa Vai subir? Desce, ué Isso aqui tá indo Ó, vai embora Então, rapaziada, esse é o vídeo Valeu, é nóis Vem, vem, vem